Música 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 O NGDP! P22P! More! NGDP!oso! NGDP! como o líder nosso líder diz que Nadeira é presidência de 60 porque o Nadeira está no 55 quando nós damos o Nadeira a chance, nós vamos trazer o Nadeira a chance nós vamos trazer o Nadeira a chance, nós vamos trazer o Nadeira a chance quando o Nadeira a chance, nós vamos trazer o Nadeira a chance mas não como a A.P.C. chance Nadeira, nós queremos Nadeira a ser um para curar a A.P.C., nós sabemos que a A.P.C., nós queremos que o Nadeira a Nadeira Ok, então, em continuação, eu quero dizer que todo mundo tem o seu tempo na vida e todos nós em Nadeira concorda que esse tempo é o tempo para o Nadeira porque ele tem a credibilidade, ele tem a conectividade, ele tem o que o Nadeira quer, que é o Nadeira e que o Nadeira quer dizer que o Nadeira quer dizer que o Nadeira tem o que a CIDADE O que é isso? O que é isso?